E aí, será que o gabinete Júpiter da PCS é uma boa? Fica no vídeo que hoje eu vou comentar um pouco sobre esse gabinete. A PCS lançou uma linha de gabinete chamada de Astros, e um desses gabinetes é o Júpiter. Com um visual bem moderno, com uma fonte do lado de baixo, e com espaço para organização de cabos, ele se torna uma boa opção. O seu grande destaque são as três fãs na parte da frente, com as opções de cores vermelho, azul, verde e RGB que você pode personalizar. E no meu caso, comprei a cor vermelha, por questão de gosto. Outro destaque é a lateral esquerda ser um vidro temperado. Falando sobre o que esse gabinete aguenta, ele tem suporte para dois HDs de 3,5 polegadas. Tem suporte para dois HDs de 2,5 polegadas, no caso estou utilizando um HD e um SSD na posição vertical. Tem duas portas USB 2.0 e uma 3.0 na frente. Mas vale destacar que a placa-mãe, mesmo com suporte ao padrão 3.0, precisa do conector específico, o que não foi o meu caso. Sobre a refrigeração dessa caixa, você pode ficar tranquilo. Ela vem com três fãs de 120mm na parte da frente, tem suporte para uma fã traseira de 120mm, duas fãs de 120mm na parte superior, tem também suporte para o watercooler, e é importante informar que vem apenas as três fãs da parte frontal. E eles são alimentados diretamente pela fonte, sem precisar de conector da placa-mãe. Para a limpeza, esse gabinete também facilita. Ele tem um filtro na parte de baixo, onde será a entrada de ar da fonte, e o outro na parte superior. Ele não tem filtro na parte frontal, sendo que a entrada de ar é onde está aparecendo aí no vídeo. Quanto ao espaço interno, você consegue colocar até uma placa-mãe ATX, comporta uma placa de vídeo de até 37cm, e um CPU cooler de até 155mm. Para finalizar, na parte da frente, temos também o botão de Power, Reset, uma entrada para fone e a outra para microfone, e LED para indicar que está ligado e a utilização do HD. Está aparecendo agora mais duas sugestões de vídeo. Se puder, deixa aquele gostei, inscreva-se no canal para acompanhar novidades. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um abraço e até mais!